E nesse quadro você pode ver nitidamente a trajetória do cheque a partir de 2004 e o crescimento dos pagamentos eletrônicos, aqui o cartão de crédito, o cartão de débito e as transferências de crédito. Aqui, o primeiro gráfico é quando o pagador está no banco diferente do recebedor, é o que se chama um pagamento interbancário, liquidação interbancária. E no quadro de baixo nós estamos somando também os pagamentos dentro do próprio banco, ou seja, pagador e recebedor têm conta no mesmo banco. A grande diferença aqui está nessa linha, que é débito direto. O débito direto no Brasil, ele é essencialmente intrabancário, você não faz débito direto em banco diferente, faz no banco onde os dois têm conta. E a mudança desse crescimento aqui é porque nós mudamos a metodologia e aqui está incorporando também, em 2009, o débito direto que é feito pelo banco na conta do correntista, pagamento de contas contra o próprio banco. Não é contra um cliente do mesmo banco. Mas o importante é notar que seja considerando só os interbancários ou considerando a soma dos interbancários juntos, o cheque continua lá embaixo. E aí, as transferências de crédito, quando se trata de interbancários, é que cresce. Transferência de crédito tem a TED, o DOC, bloqueto de cobrança. O bloqueto de cobrança é muito utilizado, por isso que as transferências de crédito assumem uma quantidade tão grande. Em termos de participação relativa, nós temos dois momentos aqui, 2005 e 2009. E pode-se ver aqui a participação do cheque em 2005. e aqui no intrabancário. Então, de fato, existe uma mudança significativa do padrão de utilização de instrumentos e pagamento do brasileiro, deixando de usar cheque e passando para usar o eletrônico. E daí que surge o cartão de crédito, o cartão de débito. Foi a partir dessa constatação, quando nós divulgamos o relatório diagnóstico do sistema de pagamentos e varejo do Brasil, em 2005, é que nós falamos, agora nós vamos fazer um trabalho específico sobre cartões de pagamento e não vamos fazer sozinho, o Banco Central não vai fazer sozinho, porque nós sabemos que existem questões relacionadas à infraestrutura da indústria de cartões de pagamento, que estão também no âmbito da defesa da concorrência. Continuando aqui em cartões de acesso, canais de acesso, mostrando aqui o crescimento que está havendo no uso remoto, no acesso remoto ao serviço bancário, o Internet Bank, como o brasileiro está usando e muito. E depois aqui, correspondente bancário, com bom crescimento também. Isso daqui, para todas as transações. Todas as transações, principalmente extratos e saldo de contas, são transações muito utilizadas, tanto na internet, quanto no terminal ATM. O quadro de baixo, nós separamos só pagamentos de contas, tributos e contribuições. E daí o correspondente bancário tem quase 2 bilhões de transações em 2009. Então, isto aqui, é importante mostrar que o correspondente bancário, da forma como ele foi regulamentado no Brasil, tem sido objeto de estudos no mundo inteiro. Nós chamamos a atenção do mundo para como que funciona o correspondente bancário no Brasil. Porque o nome, nós falamos correspondente bancário, mas na verdade ele é um correspondente não bancário, porque vocês, supermercados, também podem ser correspondentes bancários. E esse serviço que é feito através do correspondente bancário, além da capilaridade, da distribuição geográfica, que aumentou e muito, é a prestação de serviço financeiro para quem não tem conta bancária também. Porque pagamento de contas, tendo conta bancária ou sem conta bancária, tem que pagar a conta. Rede de terminais de ATM, os caixas automáticos dos bancos. Aqui nós temos a distribuição, a distribuição geográfica. Obviamente, a região sudeste do país sempre concentra os maiores números, mas é interessante notar aqui o tamanho da nossa rede de terminais de ATM. É invejável, a quantidade de terminais de ATM. Mas é um dos pontos que nós identificamos como não é o modelo mais eficiente para o país. e aqui uma ilustração. Enquanto o Brasil tem 809, ou tinha em 2008, 809 terminais de ATM por milhão de habitantes, cada terminal só fazia 16.400 transações. E se olharmos que um terminal da França com quase a mesma quantidade por milhão de habitantes faz quase o dobro de transações e pegar outros países aqui, 54 mil transações, 45 mil, 95 mil transações por terminal, nós só podemos dizer que essa rede tem um alto custo para o país, porque essa rede não é interoperável. São muitas redes de ATM para fazer o serviço bancário. Então, observem o seguinte, este gráfico aqui, cada barra é uma rede de ATM. pode ser um banco ou pode ser o banco 24 horas, a rede banco 24 horas, uma delas. E o que chama a atenção? Essa é a linha média de transações por terminal em 2009. Somente 5 dessas redes fizeram mais transações do que a média do sistema. Então, é mais um indicador do que a falta de interoperabilidade ou de compartilhamento gera ineficiência para o sistema. Nós estamos falando de rede de ATM, mas já antecipando que é a mesma coisa que se sucedia ou que ainda existe no país com relação aos terminais de POS de cartões. Então, vamos passar agora para o relatório sobre a indústria de cartões. A divisão em modelos de quatro partes e de três partes pode parecer muito técnica, mas a importância de entender isso daqui é porque dessa estrutura também dá para identificar como é que funciona a questão dos custos associados a cada um dos modelos. aqui em cima nesse quadro está o proprietário do esquema. Então, se tomarmos aqui modelo de quatro partes, os dois maiores modelos funcionando no país Mastercard e Visa são modelos de quatro partes. Então, coloquem aqui em cima Mastercard e Visa e daí vamos ter os bancos emissores que é quem entrega o cartão para nós consumidores. E tem um outro agente econômico aqui chamado credenciador que é quem faz o contato com vocês com os lojistas. Então, isso daqui só funciona porque existem essas relações são relações de negócio e relações jurídicas e que envolvem custos.